Salve, nação atleticana, nação preta e branca espalhada por todo o Brasil e o mundo. Meu nome é Ricardo Alencar, começando mais um vídeo aqui no canal Galutube, o seu canal de notícias do Maior de Minas. Hoje vamos falar sobre o futuro de um dos meios que o Atlético tenta a renovação de empréstimo, porque o Rodrigo Santana pediu a permanência de Natan. Como já sabemos, o contrato de empréstimo do Natan terminou. O jogador segue na cidade do Galo fazendo trabalhos para manter a forma, não pode treinar junto com o grupo, até para evitar problemas com o Chelsea, já que o jogador passou a ter o seu vínculo novamente com o Chelsea. É um desejo de Rodrigo Santana continuar a contar com esse jogador. Rodrigo Santana, inclusive, pediu a Rui Costa a manutenção do atleta, que chegou à cidade do Galo há um ano, realizou 24 jogos e fez dois gols. Um dele, gol importante, gol da vitória do Atlético contra o Ceará pela terceira rodada deste Brasileirão. Um jogador técnico, um meia, pode atuar pelo meio. Estava sendo improvisado, é verdade, alguns jogos como volante. No ano passado atuou mais pela extrema esquerda, onde não rendeu bem. Esse ano, rendeu melhor em alguns jogos, entrando tanto como segundo volante, chegando à área, como foi neste jogo aí, em que ele marcou o seu segundo gol com a camisa alvinegra. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Sei que está longe de ser o sonho da torcida, mas devemos lembrar de vários jogadores que não teve sequência aqui no Atlético, que veio de empréstimo, veio contratado e foi brilhar em outro time. O Chelsea gostou demais desse jogador quando atuava no Atlético Paranaense, chamou muita atenção. O Chelsea não é qualquer time, então ele sabe que o jogador tem talento, tem potencial e eu defendo a permanência do Nathan, até porque o Atlético quer uma redução desse salário, que o Nathan ganha aproximadamente 130 mil reais todo mês. Claro que o Chelsea paga outra parte, mas o Atlético quer uma redução para manter o atleta na cidade do Galo pelo menos mais seis meses. Lembrando que o contrato do Nathan com o Chelsea vence no meio do ano que vem. Então, se o Chelsea continuar no Atlético mais seis meses, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça. O Atlético, com certeza, está planejando algo, pagar um pouco mais barato para esse jogador, que aproximadamente vale um milhão de euros, segundo o Transfer Market. Gostaria também que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários sobre se você é contra ou a favor da permanência desse atleta, mas a verdade é que é um pedido do Rodrigo Santana, que gosta muito desse jogador. Rodrigo Santana quer que o Nathan continue no Atlético. A posição é carente, até porque o jogador pode jogar na função do Elias. O Jair, quando entra, não corresponde. Também merece mais chance. A gente não pode julgar o jogador que poucas partidas fez. Mas a verdade é que o Elias também negocia a renovação do seu contrato e se o Atlético perde esse jogador, que para muitos torcedores eu sei que vocês vão comentar que ele não é tão importante assim, mas para outros ele é importante, para a comissão técnica ele é importante e essa confiança do Rodrigo Santana em cima desse jogador pode fazer com que ele ganhe mais sequência, mais jogos, entre mais vezes e aí sim ele possa voltar a ser aquele camisa 10, aquele meia. Não vamos cravar que ele é um camisa 10, mas aquele meia que pode ser decisivo sim para o Atlético entrar no segundo tempo ou até então retomar o seu futebol dos tempos de Atlético Paranaense que a gente sabe que o jogador foi muito bem no Atlético Paranaense e também na seleção brasileira sub-20 quando entrava. Não é verdade? Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você é contra ou a favor do Nathan, inscreva-se aqui no canal Galutube para você ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Diariamente tem vídeos. Estamos tentando aí outros formatos de vídeos também. Temos aí o nosso grupo de WhatsApp bombando. Vou deixar o link na descrição para você participar. Fique sempre com a gente aí na nova meta de 25 mil inscritos. Um abraço a todos vocês. Eu volto amanhã com mais notícias do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho